Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos ler um poema de quem? De Charles Chaplin. Ok. E Charles Chaplin era em inglês, né? E o poema dele é em que língua? Em inglês. Ok. Qual é o nome do poema? Sorria. Smile. Smile. Exatamente. Então, esse é um poema, música de Charles Chaplin, né? Lyrics, que significa letra, by John Turner and Joffrey Parsons. Então, smile, though your heart is aching. Que significa sorria, apesar de que o seu coração está dolorido. Está sofrendo. Está sofrendo. Smile. Even though it's breaking. It's breaking. Então, sorria apesar de que você está quebrado, dolorido, machucado. Sorria apesar... De que você está se sentindo machucado. Machucado, machucado, né? When there are clouds in the sky. Então, apesar de que haja, né? Hajam nuvens no céu. Apesar das nuvens no céu, né? Apesar das nuvens no céu. You get by. You get by. You get by. Significa que você vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Entendeu? Então, if you smile... Vamos lá. If you smile... Yes. Smile. You smile. Through... Through... Your fear... Your fear... And sorrow... And sorrow... Então, se você sorri apesar do medo e do sofrimento... Smile. Se você... Se você sorri apesar do medo e do sofrimento... Smile. Smile. And... Maybe. Maybe. Tomorrow. Então, sorria... Sorria e... Apesar... E talvez... Talvez amanhã. Talvez amanhã. Tudo isso. You see... You see... Você verá... Você verá... The sun... The sun... The sun come... Come... Shining... Shining... Through... Through... For you. For you. Então, você verá o sol... Vir... Brilhando... Na sua direção. Entendeu? Então, você verá o sol brilhando... Brilhando... Pra você... Ou pra você. For you. Light up... Light... Light up... Light up... Light up... Light up... Your... Your... Face... Face... With... With... Gladness... Gladness... Contentamento... Gratidão... Gladness... Ilumina sua face... Com... Contentamento... 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 Significa gladness... Pode ser também alegria... Entendeu? In... In... The sky... The sky... Então... Apesar... Apesar... De que... De que haja... Né... Hajam nuvens... No céu... Apesar das nuvens no céu... Né... Apesar das nuvens no céu... You get by... You get by... You get by... Significa que você vai passar... Tudo isso vai passar... Tudo isso vai passar... Entendeu? Então... If you smile... Vamos lá... If you smile... Yes... Smile... Through... Through... Your fear... Your fear... And... Sorrow... Então... Se você sorri... Apesar... Do medo... Né... E do sofrimento... Smile... Se você... Se você sorri... Apesar... Apesar... Do medo... Né... E do sofrimento... Smile... Smile... And... Maybe... Maybe... Tomorrow... Então... Sorria... E... apesar, e talvez, talvez amanhã, talvez amanhã, tudo isso, né, you see, you see, você verá, você verá, the sun, the sun, the sun come, come, shining, through, through, for you, for you, então, você verá o sol vir brilhando na sua direção, entendeu? Então, você verá o sol brilhando para você, ou para você, for you, light up, light up, maybe, tomorrow, então, sorria e apesar, e talvez, talvez amanhã, talvez amanhã, tudo isso, né, you see, you see, você verá, the sun, the sun, the sun come, come, shining, through, through, for you, for you, então, você verá o sol vir brilhando na sua direção, entendeu? Então, você verá o sol brilhando para você, ou para você, for you, light up, light up, light up, light up, your face with gladness, então, ilumina a sua face com, contentamento, né, gratidão, gladness, ilumina a sua face com, contentamento, contentamento, significa gladness, pode ser também alegria, entendeu? Então, o que que ele quer dizer? Que apesar de tudo, apesar do sofrimento, sempre mantenha a sua face iluminada com um sorriso, né, e aqui embaixo ele fala, hide, vamos ler comigo, hide, every trace of sadness, então, esconda qualquer traço de tristeza, esconda qualquer traço de tristeza, de tristeza, então, sadness significa tristeza, ok, vamos ver, although a tear may be ever so near, apesar de uma lágrima, apesar de que é uma lágrima, pode estar próxima de acontecer, entendeu? apesar de que é uma lágrima, pode estar perto de cair, né, de acontecer, entendeu? although a tear, é, although a tear, tear significa lágrima, apesar de que é uma lágrima, lágrima may be, né, esteja próxima de acontecer ou de cair, né? that's the time you must keep on trying então, é exatamente a hora em que você deverá, né, continuar Exatamente, na hora que você deverá continuar. Tentando. Tentando. Então, não desista. Continue, apesar de que você esteja próximo a chorar. É. Continue tentando. Smile. Smile. What is... What's... 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 The use... Use... Of... Crime. Crime. Então, sorria. 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 Qual é o uso de você estar chorando? Não ajuda em nada. É. Então, em português você diria chorar não vai ajudar em nada. É, sorria. Então, smile. What is the use of crying? Ok? Então, vamos parar por aí hoje. Você gostou do poema? Lindo. Muito bonito, né? Muito positivo, né? Que quando a pessoa sorri, o que que acontece, né? Quando a pessoa sorri, os músculos da face... A pessoa sorri, o que que acontece... A pessoa sorri, o que que acontece...